do Emanuelzinho, filho do prefeito, deputado federal, falando que o ministro Sérgio Moro precisa explicar sobre aquelas mensagens que um hacker fez a questão de expor num veículo que se diz de comunicação. O Emanuelzinho pedindo para que o ministro Sérgio Moro explique mensagens. Quero aproveitar a ocasião e falar que o mundo está meio inverso. Emanuelzinho, peça para o seu pai explicar aquelas imagens do paletó, que até hoje não foi explicado. Gostaria também de aproveitar e falar que as coisas estão invertidas mesmo. O deputado Emanuel Pinheiro era o responsável da fiscalização do VLT. Ao invés de fiscalizar com eficiência o VLT, o Silval Barbosa disse que aquele dinheiro do paletó era propina. Hoje, Emanuel Pinheiro, prefeito, questiona o governador Mauro Mendes por que o VLT não está pronto. E se vai continuar ou não vai continuar a obra. Bom, vou explicar por que não está pronto. Você lembra aquele vídeo do paletó? Propina. É por isso. Propina. É por isso que não está pronto. Aí eu vejo a Câmara Municipal de Cuiabá indo fiscalizar os trilhos do VLT. Aí sai a notícia que a Câmara não suporta ver aquilo. Bom, tem seis anos que aquilo está lá. Tem seis anos que a Câmara teve até comissão, se eu não me engano, para acompanhar a fiscalização e a execução do VLT. Eu não suporto também ver a hipocrisia de alguns parlamentares. Ver a hipocrisia de alguns políticos. A mesma hipocrisia que o prefeito quer ficar exigindo do governador sobre a questão do VLT, mas ele vai lá e tapa os buracos. Ele fala, eu quero VLT, mas gasta uma nota colocando grama e palmeiras. Eu quero que a obra acabe. Mas estava na fila indiana do Silvio para buscar o dinheiro do paletó. Eu quero que o Moro explique. Mas, questionado sobre aquele dinheiro do paletó, ele diz que a verdade aparecerá. No caso do ministro Sérgio Moro, vereador Quero Quero, a verdade apareceu. Nas mensagens editadas, inclusive sobre outubro de 2019, que ainda nem chegou. Na questão do vídeo do paletó, a verdade apareceu. Na CPI do paletó, que já está parada aqui nessa casa há mais de um ano, onde trouxemos o ex-governador Silvão Barbosa, que fez questão de dizer que era propina. Aonde o Silvio, que deu dinheiro, aquele Silvio, que tem o comentário, e Silvio? E Silvio? Pois é, aquele Silvio. Falou, é propina. Agora a gente finge que nada aconteceu. Inaugura praça, faz festa, solta fogos. Vamos tocando a vida, está tudo bem. O prefeito sai candidato aqui em Cuiabá, o filho o candidato em Verza Grande. Está tudo bem, ninguém vai lembrar. Acho que é bom o senhor prestar atenção. Não adianta vir fazer drama, falando que tem que pedir autorização para o senhor para administrar o município de Cuiabá e as obras do município. Não adianta o prefeito ficar querendo jogar para a plateia com frases de freito. O que eu sinto é que na prefeitura de Cuiabá, quem está trabalhando mesmo é o estopa, na Secretaria de Serviços Urbanos, fazendo execução de serviços através de TACs, termos de ajustes de conduta. Não é iniciativa própria não, é TAC. Parque da Família, TAC com o Shopping Pantanal. Parque das Nascentes, TAC com o Ministério Público. São TACs. Não está mostrando que o prefeito administra bem, está mostrando que ele executa TACs. Licitação de Transporte Público, entramos na Justiça, é decisão judicial. Hospital Pronto Socorro está na Justiça, decisão judicial. Uma coisa que ele quer esconder, é que teve operação sangria dentro da Secretaria de Saúde. Uma coisa que ele quer esconder, é que se está fazendo concurso público e processo seletivo, é porque essa casa fiscalizou e ele está fazendo por obrigação. Para concluir, chega de chavões. A gente tem que começar a fiscalizar o que está indo para o paletó hoje, para não ficar perdido no tempo, no que foi há seis anos atrás. Obrigado.